Fala galera do YouTube, Piaka Plenária, com mais um vídeo para vocês de Wandao, mostrando para vocês aqui os lugares secretos, as cavernas, com um baú dentro, que dá para vocês explorarem. Primeiramente, eu vou mostrar aqui no mapa onde é. O primeiro local está aqui, ó. Mostrando aí, tá? Vou mostrar ao redor para vocês gravar na mente. Ali tem também aquele local de referência. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai nas suas habilidades, você vai no dispositivo e equipa essa bombinha normal, tá? Equipe essa bomba normal. E aí você vai e atira a bomba ali. Aí destruiu. Ó, abre a caverna, entra na caverna aqui. O baúzinho vai estar aqui. Opa. Abre o baú, pegou o baú, beleza. Segundo local, galera, está aqui, ó. Bem próximo dessa torre, tá? Aqui, aonde eu estou. Só olhar ali que a pedra é diferente, ó. Você taca a bombinha. Espera. Explodiu. Beleza, invade lá a caverna. Ó, aqui eu já peguei, tá? Já peguei esses dias aí. E galera, o outro local é aqui, tá? Onde eu estou marcando. Vou mostrar para vocês. Onde eu vou pegar mais um baúzinho. Droga ali. Deixa eu explodir. Opa. Veio mais um baú aqui, galera. Galera, o próximo lugar que tem um baú escondido na caverna é aqui, tá? Nessa localização que eu estou mostrando. Agora eu vou ver que tem um buraquinho ali. Vou jogar a bomba aqui, esperar. Cuidado, galera, que aqui atrás, ó. Está vendo que estão esses pontos amarrados se mexendo? Tem aquela centopeia gigante do deserto, tá? Não explodiu. Não explodiu, vou esperar um pouco. Esperar um pouco. Explodiu. Ae, estudo. Próximo lugar, galera, fica aqui, tá? Onde está marcado aí no mapa. Eu vou mostrar aqui atrás para vocês verem esse oászinho aqui, ó. Quase na ponta, tá, dele. E fica aqui. Fazer aquele procedimento. Joga a bomba lá. Eita, a bomba bateu e voltou. Ah, mas estourou. Bom. Entra. Pega o seu baúzinho de boa. O lugar é aqui, galera. Bem fácil aqui, bem simples. Onde está marcado aqui no mapa, tá? Vou olhar aqui em volta para vocês verem. Mais uma estouração de onde é, tá? Faz daquela torre ali. Beleza? Mesmo procedimento. Joga a bombinha. Explodiu. Vamos lá pegar o baú, né? Opa. Ó, dá aquele bug normal. Pegou. Tranquilo.